O abismo te olha de volta 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 Não, 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 não. Dupla eliminação Desafio Esta donzela aqui é a escolhida do abismo Desafio 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 Claro que a gente tem muito desfeita, mas também existem elfas lindas comuns. Esta da guerra aqui é a escolhida do aviso. Nova Torre está sobre a parte. Nova Torre foi destruída. Seu time destruiu uma torre. Minha a torre é inadmiss1. Monique de vida. Minha a torre e minha. Minha a torre é adaguera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro que existem demônios feios no abismo, mas também existem elfas lindas como eu. Por que a lua aparece tão presente? Chego eliminado. A lua aparece um pouco de trânsito de luz. A lua aparece em frente. Você eliminou o inimigo! Eu lhe darei uma chance de entrar no meu panco. Chega em frente. A lua aparece aqui. Ilígo eliminado Ilígo eliminado Ilígo eliminado Ilígo eliminado Por que a lua parece tão quente? Seu time destruiu uma torre Emoção da transformação de Monique Esta donzela aqui É a escolhida do amigo O que ele está semelhante? Seu time destruiu uma torre. Foi cedo! A eliminação! Tem anos feios no abismo, mas também existem elfas lindas como eu. Eu lhe darei uma chance de entrar no meu fã-cluco. Eu lhe darei uma chance de entrar no meu fã-cluco. Eu lhe darei uma chance de entrar no meu fã. Eu lhe darei uma chance de entrar no meu fã-cluco. Eu lhe darei uma chance de entrar no meu fã-cluco. Sancionário! Eu só tenho um fã-cluco para o meu fã. Venha para o abismo sombrio e eu lhe darei a vitória. Eu tenho um fã-cluco e eu lhe darei uma chance de entrar no meu fã... Fã-cluco... Fã-cluco! Fã-cluco... Fã-cluco... Fã-cluco! Fã-cluco... Fã-cluco! eu só tenho tempo para onde você acha que eu deveria pincar meu cabelo diário eu estou fazendo aqui e agora eu estou fazendo aqui eu estou fazendo aqui eu estou fazendo aqui estamos mudando Aquele é o meu inimigo. Saber que ela aqui é a escolhida do abismo. O que é que vem lá? Nossa, ótimo! Música Seu filho destruiu uma torre! 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 A torre! Seu filho destruiu uma torre! Vamos lá! Por que a lua parece tão quente? Non! 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 Où est ce que tu veux? A dorzela aqui é a escolhida do amareado eliminado. O que é? É o traç terço. Tá metida! Amém. Márguha, márguha ay. Márguha. Tchau, tchau.